Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do Unite Notícias transmitida em HD. Massa e queijo são uma dupla perfeita na mesa. Então prepare-se, direto do Centro Gastronômico da Unite, está no ar o Sabor Saber. Música E quem vai nos ensinar o macarrão aos 4 queijos é a aluna de gastronomia, Ligiane Figueiredo. Para o talharim ao molho 4 queijos você vai precisar de 1 pacote de talharim fresco 2 colheres de sopa de manteiga 150 gramas de queijo tipo gorgonzola 4 colheres de sopa de queijo tipo parmesão ralado 1 copo de requeijão cremoso 1 colher de sopa de queijo tipo provolone ralado 1 lata de creme de leite 1 xícara de chá de leite Sal a gosto Azeite a gosto Pimenta do reino branca E noz moscada Boa tarde, Ligiane. Boa tarde. Vamos lá, qual o primeiro passo para esse macarrão? Começaremos com o molho. A manteiga já está derretida. Certo. Vou acrescentar uma barra do queijo gorgonzola Esperar ela derreter juntamente com a manteiga. Tem uma ordem para ele colocar esses queijos ou você pode colocar primeiro? Não, pode colocar aleatório. Eu particularmente preferia colocar o queijo gorgonzola primeiro, porque ele demora mais a derreter. Aí se eu adiantar ele com o parmesão ou o queijo provolone, ele vai ficar muito pastoso. Entendeu? O certo é ele derreter quase todos ao mesmo tempo, para não passar do ponto. Só colocar o mesmo provolone primeiro, porque ele demora mais a derreter. Agora eu vou adicionar o parmesão. E sempre mexendo, para ele não passar do ponto. Não gruda na panela, nem gruda na colher. Por causa da manteiga. Por causa da manteiga, que não deixa ele grudar. E no passado do ponto, porque o gorgonzola já derreteu antes do que o provolone, o parmesão. Eu vou acrescentar agora o requeijão cremoso. Todo. Todo o requeijão cremoso. Todo o requeijão cremoso. E mexer. Olha, a comida já está incorporando. Enquanto isso, quem quiser já pode estar deixando o seu macarrão lá no fogo. Lá no fogo. A gente aqui já deixou pronto. O macarrão já deixou pronto. Já ficou bem cremoso. Olha, já ficou. Está vendo? Ele não gruda na panela. E nem gruda na colher. Vamos colocar o creme de leite. Agora, mexo. Todo mundo tem um medo, né? Quando eu uso do creme de leite. Do creme de leite. Porque ele talha rápido. Basta não deixar ferver. Não, não ferve. Vamos acrescentar o leite. Está vendo como ele não está fervendo? Não pode deixar ferver. E aí já coloca o leite imediatamente. Agora eu vou aumentar ele. Vou deixar um pouco médio. Para ele homogeneizar mais rápido. Enquanto isso, vou acrescentar uma pitada de noz de mostarda. Uma pitada só para dar sabor. Pimenta do reino branca. Uma pitada também a gosto. E uma pitada de sal. A gosto também. Olha, ele é bem rápido. Ele é rápido. E não pode levantar fervura. Porque senão ele vai grudar na panela. E vai ficar mais duro do que o normal. Olha como ele já está. Homogêneo. Não derreteu. Não ficou duro demais. Só vou banhar ele em palharim. O nosso molho já está pronto. Agora vamos só montar o prato. Não é, Ligiana? Isso, com certeza. Palharim. Cozinhou. Cozinhou. Já deixa separado. Preparo para a gente montar. Nosso palharim. Nosso molho com a toqueira. O queijo parmesão. Só para... Decorar. Decorar, não é? Muito obrigada, Ligiana. De nada. Esta edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta segunda. Uma boa tarde. Não é? Tenta. A gente volta do NIT Notícias terminaáticos. Tenta. Tenta.